Você não vai conseguir impedi-los de querer visitar a obra da casa por muito tempo? Até lá, tudo que vier pra minha conta é bem-vindo. Depois, quais são os planos? Uma temporada na Europa, voltar pro Brasil, quem sabe? A chata da Silvia querendo contar do namoro dela com o Murilo. Quem é o Murilo? Outro ninguém. Vamos saber as notícias do Brasil? Alô, querida. Que saudade. Conta. Ei, pequeno. Pequeno. Bardi trouxe muitos presentes pra você. É, trouxe sim, trouxe. Está rindo. Tchau, tchau. Marisa. É... Marisa. Espera mais. Ela. Maia. Maia, eu ouvi a Duda. Eu quero que saia alguém, que se existia algum fio, por menor que fosse, que me ligasse ao passado. Meirinho, ele foi cortado. Mari, Mari, marido. Maia, ei. Você faz a minha vida muito doce. Você quer ir? Eu dali-te. O Dalit Se nós tínhamos uma conta muito grande a acertar Ela ficou muito maior O que ele fez? Tentou me insultar de todas as maneiras Esse Jancar visse o modo como ele vive Como? Como ele vive? Deco, eu trouxe uma revista Deco, eu trouxe Não quero ver isso Deco, eu trouxe